Nós somos o Glória, estamos aqui no Festival de Osasco E vem aí, agora foi você, saudade e eu Eu sou a gente que nos voizar, que a gente ir um esquece Eu sou a gente que nos voizar, que a gente ir de nós Eu sou a gente que nos vo ivory, eu vou esquecer E me ouvir a dólar o maiseten E vou só a gente ir... Mas quero que saiba que eu te amo, mas em todos os confins São as vítimas coisas que a gente não esquece São as bem-velas coisas que a gente Não é que se é bom, não é assim, não é o lugar E bem que está tudo bem, que o amor só é também E o ventão, viver e não me dá no dói, não sei como viver assim E aí, eu me deixava em milharia E aí, eu me deixava sempre tentar, eu só aqui sou você E aí, eu vou viver E aí, eu vou viver E aí E aí A gente não se vai ficar, não forra a voz A gente não se vai ficar, mas não se vai ficar Não há a pena, não há a pena que você não se vai ficar Eu sei que eu vou viver, eu sei, eu não sei Eu sei, dá-me que se vai virar, eu não vou Eu não sei, eu não sei, eu não sei Sei, sei que a vez isso não vai vir Já dá outra mais lugar Obrigado.